Salve, salve rapaziada aqui do canal! E aí, tudo beleza? Mais um dia atrás do bigodinho. Tempão, graças a Deus, aí tá mudando pra chuva, então demora muito, vai cair água. E vamos ver se os bichos estão ali, porque tava muito sol esses últimos dias. Não tinha passarinho ali nem cedo, nem de tarde. Então hoje amanheceu mais nublado um pouco, agora já são quatro e meia da tarde. Ó, tô vendo os passarinhos lá já, voando ali. Os tiseus impiando. Quem sabe a gente não encontra hoje aí o bigodinho junto com os coleiros de papacapins que apareceram aqui da outra vez. Os cedinho não tive tempo de vir. Vou puxar aqui o zoom, a distância. Talvez a gente consiga gravar o bigodinho aí, bem distante. Porque como tem bem pouco, todo cuidado aqui. Lembra que eu tô do lado de uma rodovia, então vai passar muito carro aí. Me fazer um pouco de zoada. Ó, tem um passarinho ali, véi. Ó lá, véi. Ó lá, véi, que lindo o coleiro. Parece que tá fazendo a muda, galera. Ó lá, chegou a fêmea. Ó lá, o casal, o coleiro ali embaixo. Que lindo. E a fêmea ficou lá, o pardinho. Vou andando aqui devagar e vamos ali mais pra próximo, porque tem muito, muita semente ali pra frente ainda. Aí, rapaziada, nem cheguei lá na frente ainda, tem mais passarinho ali, ó. Ó lá, papacapim. Um pardo ali embaixo. Ó lá, três juntos nos pendões ali. Sempre verde, capim, colonhão. Ali embaixo pra ver se é um pardinho de coleiro. Ó o tanto, véi. Vai ter um pardal ali no meio. Não tá focando legal, porque tem muita coisa na frente. Mas tem um pavê direitinho ali, ó. Papacapim. A fêmea dele provavelmente tá ali do lado. Tem um pardinho ali atrás. Não identifiquei, parece ser um pardo de coleiro. Ele não canta. É um pardal mesmo, é um pardal. Vamos aqui devagarzinho ali pra frente, quem sabe a gente não acha o bigodeiro aí. Fácil nunca é, porque bigodinho... Ainda mais essa época. Eles vêm mais na época da chuva. Ó lá, passou o caminhão ali, ó. Vamos lá, o papinha. Aquele ali, galera, é o que parece que vai ali no fundo ali do trabalho ali, comer lá no... No cano lá, na celeva lá. Claro, a gente fala assim, mas não tem como saber, né? Ter certeza. Mas ele tem uma pintinha branca no canto da asa. Ó lá, que cena linda, véi. Olha só, galera. Estão muito longe, mas ó lá. Coleiro e o papacapim juntinho, véi. Que show, hein, rapaziada. Coleiro top. Que bicho... Galera... Deixa eu ir voltando a imagem aqui, porque aquele passarem que voou lá perto... Olha lá, com o papacapim formando lá, ó. Olha que massa, rapaziada. Pintado que a gente costuma falar também, que ele tá trocando de penas aí. Terceira muda provavelmente, tem muita pena preta já, peitinho amarelo. Que lindo o papacapim, hein, véi. Que top, meu irmão, ó lá. Lindo, lindo o passarinho. Sorte, hein, rapaziada. Olha o tanto que voou lá quando o caminhão passou. Esse papacapim aqui também é show de bola. Olha lá, bem feitinho as próprias imagens do bicho, ó. Peito amarelo também, que lindo. Lindo o passarinho. Tem uma mancha ali no peito, olha lá. Não fica totalmente a divisão preta com o branco. Ele fica meio manchado, o branco ali no canto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Rapaziada, lá pra frente, acredito que não tem mais não. Porque eu tô olhando aqui, eles tão voando tudo ali, ó. Eles tão todos juntos ali. Que eu falo lá longe, lá pra frente, lá não tem. Daí que dá pra puxar aqui, ó. Olha lá, o papacapim também novinho. Então, aqui bem, tinha um vento, a câmera dá um desfoque aí, mas... Tá dando pra puxar aqui, legal. Olha lá, ó. Olha que bicho bonito, velho. Se arrumando, olha lá, ele se exibindo. Não ficou muito longe. Qualquer balançada aqui que eu dou na câmera aqui, ele sai do foco aí. Da imagem. Agora ficou top, hein. Olha. Lindo, lindo passarinho, velho. Rapaziada, seguinte. Provavelmente, bigodinho agora, só na época da chuva mesmo. Quando firmar a chuva. Porque o bigodinho, ele destaca muito no meio dos outros. É igual eu falei, ele é igual um quesil, um preto azulado, brilhoso. Eu vou caminhando devagarzinho aqui. Vou abrir a imagem aqui mais um pouco, pra não ficar muito tremido. Mas pra vocês verem que não tem muito mais local além desse. Lá na frente, tinha um bocado lá no chão. Nós estamos querendo cantar. Mas vai balançar um pouquinho, desculpa aí, mas... A gente tem que caminhar aqui logo. Pra ver se ele não tá naquele outro bando ali da frente. Ó aqueles aqui, ó. O cachorro entrou aí, velho, no mato. Olha o tanto de passarinho que voa, rapaziada. Tem muito passarinho aqui, velho. Deixa eu ver se eu puxo a imagem aqui, porque eu não quero caminhar, porque senão eles vão lá pro outro lado. Olha aí, voaram tudo aqui pra árvore, aqui um tanto. Olha aí. Galera, parece que eu vi ele, velho. Parece que é o bigodinho, velho. Parece que é o bigodinho. Na hora que eu fui aproximar a imagem, ele voou. Ele tava aqui, ó. Nesse galinho aqui, ó. Bem aqui nesse canto. Não tem certeza por quê. Porque eu tô de baixo pra cima, dá pra ver o peito branco. A cabeça dele não consegui ver direito. Pode ser um coleiro, mas o peito era muito, muito branco. Bem clarinho. O bigodinho também tem essa... Essa característica aí, o tanto de passarinho, velho. Voa mais um tanto aí. Tem mais um coleiro ali, ó. É o Laranjeira? Será que é o Laranjeira? É o Laranjeira, rapaziada. É ou não é o Laranjeira? É o Laranjeira sim, ó. Feito amarelo. Ó aí, pra quem nunca viu o coleiro Laranjeira solto aí, aqui é difícil encontrar. Mas tem, ó. Ó que lindo o coleiro, velho. Lindo, 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 lindo coleiro, mano. Olha só. Que passarinho top, meu irmão. Ó o tanto que voou aí. Ó lá o tanto que apareceu. Meu irmão, aqui tem passarinho demais, velho. Olha só que imagem. Que da hora, mano. Olha só, velho. Meu irmão, você que não tiver uns 300 coleiros para apacapim, velho. Eu duvido. Ó lá eles voando. E não para de vir, não. Não para de chegar passarinho, não. Ó lá. Ó lá. Rapaziada. E eles estão tudo aqui, ó. Só aqui deve ter uns 100 ou mais. Pelo tanto que eu já vi. Pelo tanto que eu já vi voando. Daqui para lá, para a árvore ali. Lá em cima, ó lá. Ó lá onde que eles estão. Quem sabe o bigodinho não está lá. Vamos procurar o bicho aqui, galera. Ó lá o tanto de passarinho que tem, velho. Poros que estão aqui, ó. Aqui tem muito. Aqui tem mais do que lá. Muito mais do que lá. Ó lá voando mais. Vou voltar lá para aquela árvore lá. Para ver se eles descem aqui de novo. Porque o tanto de carro que passou também Acabou assustando os bichinhos. Ó lá onde eles estão. Aqui tem mais do que me ver. Aqui tem mais innovation. Mul. Aqui tem mais plywood. Tem mais工 І qu そう.